Tá gravando? Eu não sei. Tá gravando? Fala aí, queridos. Tudo bem com vocês? Aqui é o Paxi. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vambora. Esse baguim que vai ser louco. Cachorros. 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 Então, embaixo é isso? Embaixo. Embaixola. Embaixola. Ai. Vamos lá. Inserção em 10 segundos. Faltam 5 segundos. Pensei que ia ter debiado todo mundo desse jeito. O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Não tem essa porra. Alguém atrás de mim? É isso? Eu vudei muita sorte. Eu sabia que era bem. Eu tentei muita sorte. Sabia que era bem... um 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 e aliados neutralizados eu joguei direitinho mano, joguei o fino velho joguei o fino como o cara do outro time sabe que sou eu aqui? proteja as bombas vamos ver se os maikai no sol não é rig rs 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 Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. 10 segundos restantes. 5 voltando. O treinamento popular, ele é excelente, tem incidentes. Os inimigos localizaram uma bomba. O meme é real. Um ninho de belezinhas a posto. É por munição! Motivada. Sempre tem, mano, ali. Agora o patife eu quero ver o vídeo, aí eu dou o cu. Ok. Temos alguém que perdeu. Um aliado restante. Eu morri de novo de maneira tosca, velho. De novo, mano. De novo. Esse é o vídeo que eu mais morri. De maneira tosca até... Ah, mano, caiu na pistola aqui, ó. Segunda vez, velho. Segundo round, mano. Que eu to jogando bem, que eu to brilhando e eu morro de idiota, velho. Impossível, mano. Pode ser uma parada dessa, tio. Na moral. Ah, meu Deus do céu. 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 Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Olha lá, meu Deus do céu. Isso aqui é! Ai meu Deus! Tô louco, Tiago? Não tá tarde não, mano. Só 5 da manhã agora, tá cedinho aí. Para de começar os trabalhos. 10 segundos pra inserção. Faltam 5 segundos. O desativador está seguro agora. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Vocês acharam uma bomba. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi protegido novamente. Drone pronto. Vem arregando! Sôni preparado. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador está recuperado. Drone, pronto para a ação. Vamos lá. Não, mano. Carregando! Um desativador. Feta um aliado. É só essa porra dessa mira, velho. Cara, a mira tá na sua esquerda, atrás do colchão, velho. Eu não sei onde é que tá a caveira, não. Mas a mira tá exatamente lá. Dividindo o parede com você, velho. Nossa, cara, caralho, eu partindo mesmo, sério? Ih, vai ter que dar, cuzão. Fudeu literalmente. Vai lá, nego, brilha aí. Ó, ela avançou, ela avançou, ela foi pra direita do colchão, é uma camada janela. Equipe aliada, volta em combate. Cara, eu vou postar esse vídeo, só porque o maluco apostou o brioco. Agora nem... Não, foi bem, foi bem. Ó, só porque o maluco apostou o brioco, viu? Puta, velho. Como a partida passou tão ruim e tão ruim ao mesmo tempo? Deixa o seu like, um beijo e tchau. Tchau.